E eu já vou começar esse grande momento aqui mostrando casais, oficializaram casamento em cerimônia na Unifenas, preste atenção na reportagem de Everton Luiz Marques, com as imagens de Galvone Oliveira, casamentos realizados aqui na Unifenas. Inicia-se a quarta audiência pública de conversão de união estável em casamento, que faz parte da quinta atividade integradora do curso de Direito da Universidade José do Rosário Guilão, Unifenas. Essa proposta, assim como várias disciplinas do curso de Direito, é unir a universidade com a sociedade, fazer um trabalho social, de reconhecer juridicamente essas relações que até então elas existiam só de fato. Nós teremos casais que já vivem juntos, eles não vão formar uma família, mas eles vão dar continuidade a famílias. E você vai participar do que aqui agora? Do casamento da mamãe e do papai. Você está feliz? Sim. Eles estão muito bonitos, mais bonitos do que o céu. Eu acho que a gente já nasce já pensando em casar, em ter filhos, por mais que nós tenha adiantado o processo, nós ainda sonhava com esse momento. Graças a Deus eu encontrei a pessoa certa, que goste de mim, que me dê uma família e vamos oficializar isso, né? Nós diminuímos o número de casais esse ano, são apenas oito, né? devido a toda essa pandemia, mas conseguimos fazer o nosso trabalho de forma tranquila. A universidade participa dessa organização juntamente com quais outras instituições? O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Ministério Público, o Núcleo de Prática Jurídica e Judiciária da Unifenas, o curso de Estética da Unifenas. Esqueci, inclusive, de falar do cartório de registro civil de pessoas naturais da comarca de Alfenas. Eles não têm despesa alguma com o processo judicial, nem com a certidão de casamento. Vocês já estão juntos há quanto tempo? Quarenta anos. Quarenta anos de união. Desta união, que família se constituiu? É uma família linda, que todos os pais do mundo e mãe gostariam de ter, muito abençoada. Graças a Deus. Somos muito felizes com nossos filhos. Quatro filhos, quatro netos, quarenta anos de casados. Ou seja, o número quatro que acompanha vocês. Esse dia, no dia quatro de dezembro, é um dia que realmente vai ficar marcado na vida de vocês? Realmente vai ficar marcado. É o dia mais feliz da minha vida. A gente já era feliz, né? Agora, nós vamos ser eternamente felizes. Você teve a oportunidade, em 2018, de participar dessa cerimônia. E hoje você pôde assistir o seu sogro e a sua sogra, realizando também esse sonho. A gente observa que é uma família muito feliz, uma família muito unida. Sim, graças a Deus, é uma família muito unida. Eu tive esse privilégio, né? Que nem você falou, de eu ter a oportunidade de ter casado aqui. E hoje vim aí para dar uma força, um apoio. Apesar de ser sogro e sogra, um pai e uma mãe para mim também. Eu conheci essa pessoa maravilhosa aqui e a gente teve a oportunidade de ter casado aqui nessa ocasião. Uma pessoa maravilhosa, Alire. É, Deus uniu, né? Alire, conta para nós como é poder esse sentimento de ver os pais também realizando esse sonho 40 anos depois. Sim, é muito gratificante, né? Ver que o amor permaneceu, continuou, agora pode concretizar. A gente faz tudo um pelo outro, é uma família muito unida, é um casamento muito bonito, tem muito amor, muita paz, muita união. Tem muita coisa boa. Família é tudo, né? Eu falo que a família é amor, é união, é aquilo que nos dá força para seguir sempre em frente. E a gente sempre pensando e focando que a família tem esse papel primordial na nossa vida, eu acho que isso fortalece todos nós como pessoas. E o doutor Marcelo, ele ressaltou muito a questão da família, principalmente o papel do Poder Judiciário, que muitas vezes é visto apenas aquele que dissolve a união entre pessoas. Mas não, o papel do Poder Judiciário, ele é não só dissolver essa união, mas também restabelecer e garantir que as pessoas mantenham-se unidas em família. A aliança significa união. Um entrelaço entre duas coisas, mas um casamento é um entrelaço entre duas pessoas, que são pessoas diferentes, com personalidades, com formação, às vezes cultura diferente, mas que abrem mão da sua própria vida para viver uma vida só. Agora na pandemia foi o primeiro casamento coletivo que ocorreu, então foi uma experiência única, principalmente ver a felicidade das noivas, que muitas pessoas não tinham condições ou não tinham oportunidade de casar, de efetuar o casamento, de celebrar, né? Então ver a felicidade deles na realização desse casamento é imensurável. Ali nos bastidores, a gente dentro da salinha dá para ver, todo mundo muito nervoso, com lágrima no olho, sabe? E vocês, chegam a emocionar também? Muita gente, eu ouvi do meu grupo, emocionando também. O casamento se constrói dia a dia? Dia a dia, cada dia, um novo dia e sempre um degrauzinho a mais. O que é para vocês a concretização desse casamento? É um sonho, né? É um sonho que a gente tenta... Já vem, né? Infelizmente, nós queríamos casar no passado, mas por conta da pandemia não teve jeito, mas agora, graças a Deus, deu certo. Eu dou-me tudo, eu dou-me tudo, eu dou-me tudo, eu dou-me tudo. Eu dou-me tudo, eu dou-me tudo, eu dou-me tudo.